Sim, eu despertei, sempre esperei Por sonhos que você não quis viver Te desejei, me magoei E até pensei que fui feliz Te desejei, me magoei E até pensei que fui feliz Não, nunca pensei em te esquecer Ah, são tantas coisas que nem sei como dizer Tudo que eu preciso é ter você aqui comigo Não deixe o nosso amor chegar ao fim Não deixe o nosso amor chegar ao fim Quero me esconder, procurar outros lugares Enquanto não for tarde, tente entender Quero perceber pra onde foi nossa verdade E mudar a realidade 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 Não, nunca pensei em te esquecer Ah, são tantas coisas que nem sei como dizer Tudo que eu preciso é ter você aqui comigo Não deixe o nosso amor chegar ao fim Não deixe o nosso amor chegar ao fim Quero me esconder, procurar outros lugares Enquanto não, nunca pensei em te esquecer Enquanto não for tarde, tente entender Quero perceber pra onde foi nossa verdade Mudar a realidade Mudar a realidade Sim, eu despertei Sempre esperei Por sonhos Que você não quis viver Mudar a realidade Obrigado.